Nós vamos conversar hoje aqui sobre o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, lá da MP 936. Eu acabei de averiguar a portaria 10.486, publicada hoje no Diário Oficial da União. Essa portaria, ela regulamenta o que a gente vinha chamando de BEPER, que é as iniciais do benefício emergencial. Ela chama, inclusive, de BEM, B-E-M, a portaria. E eu fiz a apresentação toda chamando de BEPER, que a gente estava chamando de BEPER, mas é até bom utilizarmos aí o termo da portaria, que é BEM. Eu sou a professora Larissa, eu sou especialista e mestre em Direito do Trabalho, faço doutorado também em Direito do Trabalho na USP, ministro aulas há uns 15 anos, eu acho. Desde 2006? Não, 15 não, 13 anos. E vamos conversar aqui sobre o BEM. Eu dei uma lida na portaria, vou fazer algumas abordagens com vocês sobre a portaria, mas confesso que não pude ler tudo. Eu acordei, me deparei com a portaria, ela tem uma parte procedimental enorme, então eu não vou conseguir abordar tudo aqui. Inicialmente, o nosso curso está organizado aqui para duas horas. Caso não seja possível ministrar todo o conteúdo nesse tempo, a gente reagenda isso para um momento posterior. Eu também não quero correr, falar de forma apressada, atabalhoada, porque isso não é bom para que vocês possam assimilar o conteúdo. Podem mandar dúvidas, tá? Eu estou aqui acompanhando o chat, eu vou até deixar o chat aqui na minha tela. Pronto. O número da portaria, vou escrever aqui no chat. Portaria 10... 10... 4... 8... 6... De 22 de abril. Estou publicada hoje. Eu até tinha... Como eu fiz a apresentação anteriormente, eu não consegui, eu não tive tempo de ingressar as informações da portaria na apresentação, mas eu vou tentar falar um pouco sobre o que eu li aqui, agregando o que a gente já vai abordar na apresentação. Eu costumo utilizar nas apresentações o Prezi, que ele tem um movimento interessante, e eu disponibilizo aí para vocês um QR Code. Quem tiver o leitor de QR Code no celular já pode fazer a leitura aí e baixar o material. De todo modo, eu vou deixar um link para disponibilizar esse material, para que vocês tenham acesso. Podem fazer perguntas, se a aula estiver muito rápida, vocês avisam, vão mandando aí as sugestões e as informações. Eu vou dividir a aula em duas partes. A primeira parte, eu vou tratar do contexto. O cenário que nós estamos hoje, eu vou tratar rapidamente de como chegamos nesse cenário, qual é o cenário que nós nos encontramos, para depois a gente entrar na questão do BEPER, ou chamar pela portaria do BEM, em si, para realmente tratarmos do BEM. Eu vou até me acostumar a chamar de BEM, que eu vinha chamando o tempo todo de BEPER, BEPER, BEPER. Então, eu vou, pelo menos, utilizar aí uns 20 minutos, 30 minutos, para tratar desse contexto. Eu acho importante para que a gente entre no conteúdo do BEM, situado aí, nesse contexto desse cenário, de por que esse BEM foi providenciado, por que ele é necessário, por que ele não existia antes. Então, a aula vai ser dividida nessa primeira parte, nessa questão do contexto, para entrarmos no benefício em si. Eu vou tirar aqui do leitor do QR Code, tá? E a gente começa a tratar do contexto atual brasileiro. Por que isso é importante? Porque o cenário caótico que nós estamos passando, ele não se deve só à pandemia, ele se deve a uma desorganização social, a uma desorganização em termos de regulação de normas trabalhistas, que agrava muito mais esse quadro, quando junta aí com a pandemia. Desde 2017, um pouco antes, mas de forma mais intensa, a partir de 2017, a legislação trabalhista vem sofrendo aí diversas modificações extremamente drásticas, que vão flexibilizando e precarizando as relações sociais, desequilibrando a relação capital-trabalho. E essas mudanças, elas intensificam o processo de desigualdade social, porque são mudanças que afastam as pessoas de determinados direitos, e, portanto, fazem a diferença no seu orçamento, nas suas finanças, nas suas economias, e vão jogando essas pessoas para a margem da sociedade. Ou seja, são processos que acabam por marginalizar determinadas pessoas. E aí a gente tem um índice de desemprego muito alto, um índice de informalidade muito alto, a maior informalidade no Brasil. E eu até coloquei aí um ponto chamado trabalhador da saúde transitando em mais de um hospital. Por quê? Porque quando a gente tem uma legislação trabalhista que realmente tutela a condição do trabalho, que regula a relação do trabalho de uma forma mais equânime, mais equilibrada, e oferta a esse trabalhador uma condição de trabalho mais digna, ele não precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo para tentar melhorar a sua renda. Então, quando a gente pensa na pandemia, a gente pensa nos profissionais da área de saúde. E a gente tem aí enfermeiros, técnicos de enfermagem, que são profissionais que têm uma renda muito menor, por exemplo, do que médicos. E esses profissionais, geralmente, eles precisam trabalhar em um, dois, três hospitais que seja. Por quê? Para que ele possa aumentar a renda dele. Um salário que um enfermeiro antes ganhava seis, oito mil reais, hoje um enfermeiro ganha três mil reais, três mil e quinhentos reais. É uma média, tá? Então, se ele tem um salário dobro, ele vai precisar, pelo menos, trabalhar em dois lugares hoje. Isso em tempos de pandemia, o que ele proporciona? Que esse profissional, ele circule em diversos meios e leve esse vírus para outros locais. Então, até na questão da flexibilização e da precarização da legislação do trabalho, a gente tem que pensar nessas situações. Então, esse profissional vai se deslocar em diferentes ambientes de trabalho, ele vai ficar mais cansado. E se ele vai ficar mais cansado porque ele trabalha mais, ele não vai ter a cautela que ele poderia ter se ele só tivesse um trabalho em relação, por exemplo, ao uso de equipamento de proteção individual, ele pode se contaminar de uma forma mais fácil e contaminar outras pessoas. Então, essa estrutura desorganizada, sim, os slides serão disponibilizados. Eu já falei no início da aula, eu coloquei um QR Code para leitura, mas eu vou disponibilizar no final, tá bom, Catarina? Então, esse quadro caótico, no contexto de pandemia, ele tem consequências muito mais graves. Então, a gente tem que começar a refletir qual é a sociedade que a gente quer, tá? É importante também lembrar que nós vivemos um período de desemprego mais intenso, não só por causa da flexibilização e precarização da legislação trabalhista, mas porque a robótica, a microeletrônica, a informática, elas vão ocupar espaços que o homem antes ocupava. Então, tem até uma matéria aí que eu peguei de outubro do ano passado, do valor econômico, intitulada máquinas, podem ficar com metade dos empregos no Brasil. E é essa a realidade que a gente vai enfrentar. Não estamos enfrentando ainda. Esse processo, ele se iniciou, mas ele não terminou. Ele vai se intensificar muito mais. Inclusive, nessa tabelinha aí, tem um percentual de profissões que vão sofrer mais impacto em relação a isso, como, por exemplo, condutores de automóveis, táxis e caminhonetes. É uma profissão que tem 98% de chance de desaparecer. A gente, daqui a pouco, vai ter o carro automático. As grandes empresas, a Uber faz teste em relação a isso. E a boa notícia é que algumas profissões têm um baixo índice aí de passar por esse risco, que são os psicólogos, os advogados, os veterinários, que são profissões que lidam com criatividade, que precisam da mente humana e que talvez o robô, talvez, não consiga fazer esse trabalho, não consiga substituir da mesma forma que vai substituir, por exemplo, um garçom ou um motorista. E a gente também tem que lembrar que esse processo de corrosão de direitos, ele acaba fazendo uma estrutura que vai tendo impacto em outras estruturas também. Então, se eu tenho esse processo de precarização e flexibilização que vai corroendo o tecido tutelar do direito do trabalho, eu acabo esfarcelando também o tecido social, porque a desigualdade social aumenta, eu acabo fragilizando os cuidados em relação à saúde e segurança desse trabalhador. A gente, inclusive, está passando por processo de alteração das normas regulamentares do trabalho, as chamadas NRs, que tratam aí da questão do meio ambiente do trabalho. E a gente tem um índice péssimo no Brasil, que é de uma morte por acidente em serviço a cada 3 horas e 40 minutos. Esse índice é horroroso. E com as NRs, espera aí que esse índice vá aumentar mais ainda. Por outro lado, a gente também teve uma reforma previdenciária, ou seja, eu desprotejo o trabalhador, esse trabalhador desprotegido que sofre mais acidente, que pode adoecer muito mais, ele vai precisar do INSS, e a gente tem aí a reforma previdenciária, afastando mais ainda esse direito desse trabalhador. Ou seja, além de essa estrutura negativa de reformas, ou chamada também por alguns de contra-reforma, contribuir para o inchaço da previdência, a gente tem reformas previdenciárias que vão afastando essa proteção do trabalhador mais ainda. E a gente chega num contexto total de meio ambiente desequilibrado, seja o meio ambiente laboral, seja o meio ambiente fora, ou extra-laboral aí, de uma desorganização social. E também nós passamos por processos em que não se há mais uma preocupação com a condição de ser humano do trabalhador. Às vezes se preocupa mais com o custo que ele causa, com o valor que o trabalhador agrega aí à empresa em termos financeiros, olha-se mais para esse custo do que para ele como um ser humano. E a gente tem essa gravura aí, a máquina queiturou o Zé, que tragédia, mas e aí, a máquina parou? Ou seja, ele está mais preocupado com o custo da máquina do que com o trabalhador em si. Eu vou só voltar aqui, porque o meu chat saiu. Ah, pronto, voltou. Essa figura aí rodou em vários grupos de WhatsApp, foi publicada muitas vezes nas redes sociais, e é uma figura que caracteriza muito, ou que demonstra de uma forma impactante, esse quadro que eu acabei de desenhar aqui para vocês, que eu acabei de tratar aqui com vocês, que é de exaurimento desse trabalhador, que passa por uma jornada muito maior, e às vezes um trabalhador jogado para a informalidade, como é o caso desses dois aí, e que eles não estão recebendo uma condição de sanidade, de higiene de trabalho, de uma condição digna de trabalho. Então, essa imagem é impactante, mas é uma imagem real, é uma imagem concreta, que simboliza esse processo negativo que nós estamos passando. E aí a gente chega num quadro de desigualdade enorme. A matéria do Márcio Postman, que é de setembro do ano passado, ela mostra aí que a pobreza cresceu 10,4% ao ano, e o desemprego 20,1% desde 2015. Desigualdade cresce sete vezes mais rápido do que as crises na ditadura. Ou seja, esse processo, ele está se intensificando muito mais. E é bom a gente lembrar aí que nós temos um índice gravíssimo de trabalhadores desocupados e trabalhadores que estão fora da força de trabalho por diversos motivos, inclusive por acidente de trabalho, por adoecimento. O quadro verde, ele mostra pessoas fora da força de trabalho. Lembrando que esse gráfico, ele é do quarto trimestre de 2019, ou seja, hoje está bem pior com a pandemia. Ele já tem aí mais de 65 mil pessoas, como pessoas que poderiam trabalhar, mas que estão fora do mercado de trabalho, estão fora dessa força de trabalho, e os desocupados, que estão aí em vermelho, que são mais de 11 mil pessoas. Todo esse quadro, é interessante a gente abordar essas estatísticas, porque isso não chegou nessa situação de uma hora para outra. Isso é um processo de desconstrução, do isolamento, do afastamento do Estado, em termos de proteção social. A gente antes tinha políticas liberais, viu-se que essas políticas liberais não funcionavam muito bem, que era esse contexto do Estado liberal, passamos para o Estado de bem-estar social, e ali na década de 70, com a questão da crise do petróleo, esse Estado de bem-estar social foi repensado. Chegamos aí em 89 com o consenso de Washington, que trouxe todas aquelas políticas neoliberais mais intensas, mais drásticas. E esse neoliberalismo foi se impondo como versão dominante do capitalismo. A gente foi se sujeitando aí, as relações sociais foram se sujeitando à lógica do setor financeiro. Nós vivemos sob o domínio do capitalismo financeiro. Existem três elementos que regulam a sociedade moderna. A gente tem o Estado, a gente tem o mercado e a gente tem a comunidade. Nos últimos 40 anos, e é por isso que eu me remeti à década de 70, pelo menos nos últimos 40 anos, foi dada aí prioridade absoluta ao mercado em detrimento do Estado e em detrimento principalmente das relações sociais da comunidade. E a gente chega num quadro que não se tem mais uma elasticidade social, a corda já esticou demais, já se enforcou bastante, a gente não tem mais lasco, não tem mais espaço. Porque essa sociedade, ela já foi impregnada com a ideia conservadora de que não há um modo alternativo a esse hipercapitalismo. Só que essa pandemia vem e faz o quê? Vem e obriga o governo, por exemplo, a fornecer esse BEPER, chamado aí na portaria de bem. E essa pandemia vem empalidecendo essa certeza que a sociedade tem numa ideia conservadora de hipercapitalismo, essa pandemia empalidece e mostra de forma muito cruel que o capitalismo neoliberal incapacita o Estado de responder a emergências. E por isso que nós estamos nesse quadro tão dramático e tão desesperador de socorrer pessoas que estão com a necessidade premente por ausência de trabalho, por ausência de salário, elas precisam urgentemente de receber algum valor. E isso é o benefício que a gente vai tratar, certo? Então, a gente precisa pensar sobre uma maior participação do poder público nas políticas sociais. A gente precisa pensar sobre medidas que possam frear essas atuações neoliberais agressivas. E aí já vem também sendo discutida em alguns países, essa discussão é anterior à pandemia, agora com a pandemia se intensifica, em relação à renda básica universal. E também sobre o próprio papel das empresas privadas. Qual é o papel das empresas privadas nesse contexto? A gente sabe que a empresa privada ela existe não só para oferir lucro, mas também para trazer benefícios à sociedade. A gente tem a função social da empresa prevista já na Constituição. E sobre essa questão da renda básica universal, o historiador Harari, por exemplo, ele coloca aqui, eu refiz esse recorte, de uma fala que ele fez para o Instituto Humanitas, e ele diz que a renda básica universal ela vai ser algo que vai ter que ser pensado, ou seja, o Estado vai ter que pensar sobre dar dinheiro aos cidadãos que não conseguem oferir renda de alguma forma. E é só a gente... Nesse contexto de pandemia, fica fácil a gente visualizar isso, porque vamos pensar, o trabalhador perde seu emprego, ele não tem condição financeira de se manter, e aí ele vai circular. Imaginem vários trabalhadores circulando, se aglomerando, procurando meios de sobrevivência, procurando pedir nas ruas. como é que fica a questão do contágio? A gente tem que começar a pensar sobre essas situações. E aí o El País tem uma reportagem que, intitulada Coronavírus, impulsiona propostas de renda básica que deixam de ser uma utopia, ou seja, já estão levantando ideias para se pensar nesse modelo neoliberal agressivo. Então, a renda básica é possível, só é preciso reinventar o Estado, segundo essa reportagem aí. tema volta à moda na medida em que, pela primeira vez, a humanidade pode ser obrigada a desligar o capitalismo da tomada. O capitalismo, eu acho quase uma utopia de deixar de existir, eu não estou pregando isso aqui. Eu só penso que nós temos que ter condutas com medidas, condutas que impulsionem uma relação mais equilibrada. Vou aqui... Ai, peraí, que eu me perdi aqui no chat. Tá, voltando. Políticas que impulsionem uma relação mais equilibrada, ou seja, dá para ter dentro do sistema capitalista um equilíbrio capital-cabalho mais saudável? Sim, dá para ter. André, a sua câmera está ligada. A Ângela colocou aqui. Pessoal, a aula está rápida, eu posso manter nesse ritmo, eu vou esperar o feedback de vocês, tá? nesse contexto, qual é o papel das empresas privadas? O que as empresas privadas podem promover? E aí, eu me remeto não àquelas empresas microempresas, empresas de pequeno porte, eu estou pensando nas grandes empresas. O que essas grandes empresas podem fazer? A Magazine Luiza vem aí liderando uma imagem excepcional nesse momento de crise. Por quê? porque ela está colocando ali debaixo do braço pequenos empreendedores, vendedores, pessoas que estão desassistidas nesse momento e que ela precisa ir abarcar. Inclusive, eu vi uma entrevista da Luiza, que é a dona da Magazine Luiza, e ela disse, eu não estou preocupada com os lucros, agora não é momento de se pensar nos lucros, é momento de a gente pensar nas pessoas, elas precisam dessa assistência. e, pessoal, o consumidor está de olho, nós estamos de olho nessas empresas, nós estamos de olho nesse papel da empresa, nesse retorno que a empresa tem que necessariamente dar para a sociedade. A empresa não pode existir por existir e não pode existir somente em busca do lucro. Ela tem um papel estabelecido na nossa Constituição que é exatamente, Angela, uma responsabilidade social. A função social da empresa determina que ela tem que exercer essa responsabilidade social. E aí a própria sociedade começa a olhar e dizer assim, pessoal, vamos comprar dos pequenos produtores, compre dos pequenos mercados, aquela campanha que roda hoje nas redes sociais, vamos incentivar os pequenos produtores nesse momento dramático de pandemia. Por quê? Porque a sociedade está olhando para isso e a imagem da empresa pode crescer muito em relação a isso. Inclusive, eu já vi comentários de pessoas dizendo, eu compro agora na Magazine Luiza, eu só não compro na Magazine Luiza se o valor estiver muito mais alto. Mas se a diferença ela for uma diferença pequena, o meu chat saiu aqui, se for uma diferença pequena, a pessoa vai optar por comprar na Magazine Luiza, porque sabe que a Magazine Luiza está... Ai, voltou. Porque sabe que a Magazine Luiza está exercendo uma responsabilidade social, está cumprindo a sua função social como a sociedade espera. Então, as empresas têm que começar a pensar nisso e até pensar nisso como uma espécie de publicidade, de marketing mesmo. Eu, eu, empresa, cumpro um papel na sociedade diferente de outras empresas e começar a exercer, realmente, colocar em prática, encontrar mecanismos para exercer a sua atividade dessa forma. O material está disponível nesta plataforma ou não sai da Isa? Eu coloquei em QR Code, mas eu vou disponibilizar no final o link para quem não conseguir baixar o QR Code, tá certo? No início, eu mostrei o QR Code e vou mostrar no final. Vamos aqui, seguindo. E aí, feita essa abordagem inicial, que já nos foi aí 23 minutos, eu estava prevendo em torno de 20 minutos, nós entramos aqui na questão dos benefícios. Antes de entrar no benefício do bem, vamos chamar de bem, vamos deixar o Beppe de lado, bem, bem, bem. Eu vou só fazer uma diferença aqui com vocês, voltar aqui um pouquinho, espera aí. Em relação a outros três benefícios que estão previstos, um, numa lei, que é a lei 13.982, que é o Corona Voucher, o famoso Corona Voucher, que trata da renda básica emergencial, e o outro é uma indenização, um benefício de natureza indenizatória, que é previsto ali para o portuário avulso da 945 de 2020. Pessoal, quem for entrando, por favor, coloque presente, desligue câmera e desligue o microfone, tá bom? Com relação à indenização prevista para o trabalhador avulso, que é da MP 945, ela é uma indenização prevista para aqueles trabalhadores que não conseguem mais se alistar, que não conseguem mais, aquele trabalhador que não consegue mais ser convocado pelo órgão, pelo órgão gestor de mão de obra, ou seja, quem são esses trabalhadores que vão receber esse benefício de pão indenizatório aí, são aqueles trabalhadores que são portadores da COVID-19, que têm algum sintoma relacionado à doença, que convivem com pessoas doentes ou que estão com sintomas, que têm 60 anos ou mais de 60 anos, que têm comorbidades gestantes lactantes, essas pessoas, trabalhadores avulsos que estão nesse quadro, que estão nessas condições, eles não podem mais participar do processo de escolha ali, não podem mais ser escalados pelo ógimo, aí o que que fez a MP do trabalhador avulso, disse, ó, você trabalhador avulso que não pode mais ser escalado vai receber um valor, qual é esse valor? 50% do que você recebeu aí de remuneração mensal no período de 1 de 10 de 2019 até 31 de março de 2020 desse ano, 50%, então a renda dele vai cair pela metade, quem paga isso não é o governo, quem paga isso é o operador portuário, tá, é diferente do bem, quem paga o benefício aqui é o operador portuário e depois ele tem uma compensação estabelecida na própria MP, também eu não, não quero que vocês confundam bem com a renda básica emergencial, a renda básica emergencial, ela me lembra muito a questão da renda básica universal, que eu acabei de comentar com vocês na primeira parte da aula, que o Harari trata muito bem sobre isso, e essa renda básica emergencial vem sendo chamada aí de Corona Voucher, não está numa medida provisória, tá, está na lei 13.982 de 2020 e essa renda é no valor de 600 reais para pessoas que estão fora do mercado, desculpa, para pessoas que estão fora aí do contrato de trabalho, ou seja, quem está registrado, quem tem carteira assinada, não tem direito a receber essa renda básica emergencial, inclusive a portaria que saiu hoje sobre o bem, a portaria, vou repetir o número, 10.486, deixa muito claro que não pode acumular o Corona Voucher, que é a renda básica emergencial, com o bem, o benefício que a gente vai tratar aqui. Quem são as pessoas que têm direito a essa renda básica emergencial, em regra, são pessoas que não têm emprego formal, que não estão recebendo benefício previdenciário, que não recebem seguro-desemprego e que se enquadram numa determinada renda familiar, que é per capita de até meio salário mínimo e renda familiar total de até três salários mínimos. Então, não confundam o Corona Voucher, que é essa renda básica emergencial, que está numa lei com o que a gente vai tratar agora, que é o bem, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda que está numa MP, MP 936, regulamentada hoje pela portaria 10486. Lembrando também que esse benefício esse benefício ele ele é um benefício que apesar de estar numa medida provisória, a gente tem aí uma perspectiva constitucional em relação a ele, ele vem aí atender alguns princípios constitucionais, alguns valores constitucionais, principalmente os valores, os princípios e valores que estão ali no artigo primeiro e terceiro da constituição federal, que é a questão da cidadania, a dignidade da pessoa humana que está no artigo primeiro inciso 3, o valor social do trabalho, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, aí diz a erradicação da pobreza, a gente sabe que hoje mais pessoas estão não só na condição de pobreza, mas na condição de miséria, o índice de miséria aumentou e vem atender a questão das reduções das desigualdades sociais, condicionando também a questão da propriedade privada ao cumprimento da sua função social, porque é uma participação do poder público com a empresa, que tem que passar todas aquelas informações para o poder público, fazer toda aquela parte burocrática em relação ao pagamento do bem para o trabalhador, tá? Lembrando também que eu comentei no início, por que eu quis fazer também a abordagem sobre a questão da precarização, porque se a gente for pensar, um desses elementos que eu achei nocivo na alteração da legislação foi a questão do trabalho intermitente e quando a gente olha para o benefício aqui que a gente vai tratar hoje na aula o bem, o intermitente ele tem perdas em relação àquele trabalhador que tem carteira assinada, tá? Então, essas precarizações elas acabam tendo inclusive efeitos negativos posteriormente, quando a gente for tratar aqui do intermitente eu vou fazer uma diferença para vocês, vou logo adiantar é que ele, mesmo que ele tenha dois contratos, ele não vai receber dois benefícios, o que não acontece com aquele que tem um contato formal, com a carteira assinada normalmente, que não se submete às regras do contato intermitente. Mas bem, considerações gerais sobre a MP. A gente tem aí uma discussão sobre a forma de adesão a esse benefício. A MP deixou muito clara que a adesão é por acordo entre as partes, tá? Por acordo entre as partes. Patrícia, o MEI vai receber qual? O MEI tem que ir lá no coronavoucha, tá? Não é aqui do trabalhador formal, não. Voltando aqui, considerações gerais. Então, essa medida provisória da 936, ela traz aí que é necessário se fazer acordo, e esse acordo é em regra individual. Não se privilegiou a negociação coletiva, inclusive foi objeto de discussão no Supremo, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Também, a gente tem aí em regra geral, no artigo terceiro, parágrafo único da medida provisória 936, aquelas pessoas que estão fora da possibilidade de receber esse benefício. Quem são? São todos os empregados que têm direito a receber, é certo, quem está fora? Pessoal de órgão público, de órgãos públicos, as pessoas de empresas estatais, as pessoas de organismos internacionais, tá? E tem um prazo de duração aí de pagamento desse benefício, que é um prazo em regra de 90 dias. No caso da suspensão, esse prazo vai para 60 dias. Ou, enquanto persistir, o estado de calamidade pública. Essa MP 936, eu vou até olhar aqui, vou passar a data certa aqui, essa MP, ela é de 1º de abril, tá? A MP 936, de 1º de abril. Por que que essa MP, ela só saiu em 1º de abril, sendo que o decreto é bem anterior, o decreto de calamidade pública? Por que que demorou tanto, né? As pessoas cobraram muito a incidência dessa MP? E apesar de ser do 1º de abril, a portaria só vem agora, né? Foi publicada hoje. Por que precisava o governo ter uma autorização em relação à observância da lei de responsabilidade fiscal e da lei de diretriz orçamentária? O chat sumiu, mas eu vi que alguém mandou. Deixa eu voltar aqui. Tá, eu vou continuar. Não tô conseguindo. Ele, às vezes, são só... Pronto, voltou. Daqui a pouco eu leio uma pergunta de Cassandra, porque a pergunta tá grande. Aí eu leio daqui a pouco. Bem, aí, por que que essa medida provisória 936 demorou a sair? Justamente porque o governo precisava de uma autorização aí para desobedecer, e aí eu coloquei a desobedecer a lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretriz orçamentárias, porque não tinha essa previsão, a previsão desse gasto nessas duas leis que são leis lá do direito financeiro. E essa autorização, ela foi dada através da ADI 6357 e no aliminar do ministro Alexandre de Moraes no dia 29 de março. Vejam que aliminar sai 29 de março e a MP do dia 1º de abril, ou seja, ela já estava ali no forno, só esperando a autorização para o governo publicar, tá? Então, assim que essa autorização é dada pelo ministro do Supremo em sede liminar, o governo publica a medida provisória, tá certo? Lembrando que a medida provisória 1º de abril a portaria só é de hoje, eu achei que essa portaria demorou bastante, ela deveria ter vindo com mais antecedência, inclusive eu olhei todos os dias, olhei todos os dias para ver se o governo ia publicar essa portaria antes da aula e quando eu acordo hoje pela manhã está a portaria publicada, a gente que é da área trabalhista fica igual doido, tem que olhar o diário oficial da União agora todo dia. Então, bem, e aí eu não tive tempo, obviamente, de ler a portaria em seu inteiro teor, eu vou fazer observações gerais em relação à portaria, tem uma parte procedimental bem grande, eu não consegui ler tudo para estar com vocês aqui às 10 horas da manhã, tá certo? Quais são os objetivos dessa medida provisória? O artigo 12 é expresso em dizer que a medida provisória ela vem trazer esse bem que é para preservar emprego e renda, preservar emprego e renda, garantir a sequência e a efetividade a continuidade das atividades laborais e econômicas, ou seja, preservar inclusive a continuação das atividades das empresas. Então, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, além disso, consequentemente, reduzir o impacto decorrente das consequências do estado de calamidade de emergência, ou seja, os impactos sociais dramáticos que a gente está vendo aí. São várias pessoas que estão sendo impactadas, são vários trabalhadores, várias microempresas, vários pequenos negócios que estão sendo impactados aí por essa pandemia. Então, o objetivo da MP é socorrer essas pessoas que estão nessa situação mais dramática. Dessa MP em específico, ela dá um socorro aos trabalhadores. Da mesma forma, dá um socorro também às empresas, porque elas têm uma maior tranquilidade de fazer uma redução de jornada de forma controlada, com a redução de jornada tem a redução de salário, e fazer uma suspensão do contrato de salário também. Dá um socorro às empresas, dá um respiro às empresas e dá um socorro aos trabalhadores, que, na sua imensa maioria, ganha aí até R$ 3 mil, que é o foco principal dessa medida 936. Quais são as medidas, então, que o governo adota na medida provisória 936 em relação a essa situação? Estão lá as medidas no artigo 3º. Justamente, o pagamento do benefício, do bem, benefício, emergencial de preservação do emprego e da renda, justamente o pagamento do benefício, e condicionar desse pagamento à redução de jornada e de salário ou a suspensão ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, a empresa pode suspender o contrato de trabalho do trabalhador e esse trabalhador vai poder receber esse benefício ou a empresa pode reduzir a jornada de trabalho dele e reduzir consequentemente o salário e esse trabalhador vai estar assistido por esse benefício, tá certo? Vou só ler Cassandra Luiz, prof, um trabalhador que foi demitido nos primeiros 15 dias da medida, solicitou suspensão do contrato de trabalho e não foi atendido, sendo do grupo de risco e morando com outras pessoas. Você entende que houve um ferimento a esse princípio da função social da empresa e isso seria um fundamento legal para uma reclamatória trabalhista? Eu entendo, viu Cassandra, porque ele é do grupo de risco, ele deveria ser afastado, necessariamente afastado, e aí afastado como? Mandado para casa mesmo. Ah, dá para fazer tela de trabalho? Não dá, então ele teria que ficar em casa. A empresa tem obrigação de cuidar da higiene, da saúde, da segurança desse trabalhador. Então, essa empresa deveria ter direcionado esse trabalhador para casa. Aí você me pergunta, e o salário? Ela teria que ficar pagando? Cassandra, eu vou te responder. Eu entendo que sim. Por quê? Porque o artigo 2º da CLT determina que é o empregador, é a empresa que arca com os ônus do seu negócio, não é o trabalhador. Então, eu entendo que a empresa tem que direcionar esse trabalhador do grupo de risco para casa e continuar pagando os salários. Aí você me diz assim, ah, mas isso é certo? Como é que a jurisprudência vai entender? Não sei. Eu acho que a jurisprudência vai ponderar como o STF está ponderando, numa circunstância de entender que nós estamos sofrendo um processo de pandemia, que é de força maior, e vai aí tentar flexibilizar a legislação, como o STF já está fazendo. E aí, qual é a orientação que você tem que dar para essa empresa ou para esse trabalhador? Sinceramente, eu acho que tem que negociar. Negociar. Se ele foi mandado, se foi antes da medida e ele continua trabalhando, após a medida, tem que negociar nos termos da medida provisional na 36, suspende o contato, manda... Até porque... Se ele não puder fazer tela de trabalho, estou pensando aqui, não pode fazer tela de trabalho, vai para casa e suspende o contato, seria a alternativa. Dá para adaptar a medida? Dá. Agora dá. tá certo? Então, coloque só um ok aí se eu responder a sua dúvida integralmente. Então, só vou repetir aqui. Foi afastado, não foi afastado, continuou trabalhando, solicitou a suspensão e não foi atendido, a empresa agiu de forma irresponsável, tá? Foi... Agiu de forma irresponsável porque colocou esse trabalhador numa situação de risco, de risco que pode ocorrer na sua morte, inclusive, tá? Ele é... Já que ele é do grupo de risco. Se ela tivesse mandado para casa e tinha a obrigação de pagar o salário, entendo que sim pelo artigo 2º da CLT, ônus do negócio, tá? E agora, faz o que com ele? Suspende o contato, coloca ele lá para receber o benefício, tudo bem? Ótimo, ok, obrigada. Sim, porque ele mora com o avô de 85 anos e com a mãe que também é do grupo de risco, é muito complicada essa situação. Vale também para empregada doméstica o benefício? Sim, vale. A portaria, inclusive, regulamentou isso. Eu estou entendendo, Patrícia, que você perguntou em relação ao benefício que a gente está tratando, tá? Beleza. Sim, vamos voltar aqui. Então, resumo da história. O artigo 5º traz aí que quem tem direito a receber esse benefício, o pessoal que tiver a jornada de trabalho reduzida e, consequentemente, o salário e tem um percentual dessa redução, tá? Eu vi gente dizendo assim, pode reduzir 10%, pode reduzir 15%. Não. A MP fala que a redução é de no mínimo 25%. Se você reduzir menos do que isso, o trabalhador não vai ter direito a receber o benefício, tá? Então, pelo menos essa redução tem que ser de 25% e ela tem que ser efetiva. Não é uma redução que está ali para constar, não. A empresa tem que reduzir mesmo, ele tem que trabalhar mesmo dentro daquela redução. Não é aquela história, ah, vou dizer aqui que vou reduzir o seu salário, mas você continua trabalhando do mesmo jeito, tá? Porque você recebe o benefício, então fica tudo igual. Não, não é. Tá? Se a empresa fizer isso, ela está fraudando a legislação. A redução, ela tem que ser observada efetivamente, ou seja, na prática. Não adianta também mandar o trabalhador para casa, entupir ele de teletrabalho e, no final das contas, ele trabalhar muito mais do que ele estava trabalhando presencialmente na empresa. Não. Tem que cumprir a norma. A outra condição para a percepção do benefício é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Nós vamos falar agora sobre essas duas hipóteses. Vamos entrar no momento da aula em que eu vou tratar aqui dessas duas hipóteses. sim, esqueci até quem vai pagar o benefício, né? A União. Tá lá na MP, artigo 5º, parágrafo 1º, na verdade, não saiu a bolinha do 1º, não sei porquê, parágrafo 1º, diz que é a União quem vai pagar. Por isso que teve que ter aquela autorização lá do ministro do Supremo, porque isso vai ter um impacto no orçamento que não estava previsto e se não tivesse essa autorização, o governo poderia responder aí, inclusive, em termos de improbidade, né? Sofrer um impeachment, sei lá, ver as consequências lá do direito financeiro. Então, por isso que teve que ter essa autorização, porque esse benefício é custeado pela União. Diferente lá do benefício da 945, lá do avulso, do portuário avulso, que não pode ser escalado, quem paga aquilo é o operador portuário. Aqui nessa MP não, quem vai pagar é o poder público. aí a gente tem aqui também, sobre a, primeiro ponto, sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e salário que está lá no artigo 7. O que é que essa redução tem que observar? Primeiro, essa redução, ela vai ser feita por acordo coletivo, como regra geral, tem a exceção, tá? Vou tratar com vocês. é uma redução que ela pode durar até 90 dias e que tem que preservar o salário-hora, se reduziu a jornada, reduz o salário, ou seja, tem que manter o valor do salário-hora, vai ter que ter essa negociação aí, individual. Pode ser feita a negociação coletiva? Pode, mas quem é que vai conseguir fazer negociação coletiva hoje? Tanto é que o Supremo deu a decisão que deu, vou falar já, já, já com vocês. E essa redução, engraçado que a MP, ela fala assim, a redução da jornada de trabalho e do salário tem que ser exclusivamente nos percentuais de 25, 50, 75. Mas, eu não sei por que que meteram esse exclusivamente aí, porque a interpretação que se dá não é essa. Inclusive, a portaria vem nesse sentido. Deixar no mínimo... Ai, meu Deus, alguém mandou uma mensagem aqui, eu não consigo ver. O chat sumiu de novo, peraí. Deixar no mínimo aí uma... Ops. Voltou. Professora, poderia deixar um pouco mais as telas, pois gosto de anotar e não estou conseguindo. Ah, tá bom. Tá bom, Celina, deixo. Mas, assim, Celina, não se preocupe, viu que eu vou disponibilizar esse material. Esse material vai ser de vocês. Eu vou deixar um link e no final eu vou até colocar o QR Code também. Aí vocês podem baixar tranquilamente, tá bom? Isadora perguntou, mas e o poder potestativo do empregador? As medidas da MP não são sinalagmáticas? O empregador não pode optar pela demissão sem justa causa com pagamento das verbas recisórias? Oh, a demissão sem justa causa não está proibida não, viu, Isadora? A MP só traz uma alternativa para a manutenção do emprego. Se a finalidade da MP é manter o emprego e a renda, as alternativas que ela traz, Isadora, são justamente alternativas que vão manter o emprego e a renda, que é suspender o contrato e reduzir a jornada. Mas, se quiser dispensar, pode dispensar, tá? E aí, arca com as verbas recisórias pertinentes à dispensa. Reitero minha questão. Pessoa é MEI e tem um emprego formal, porém com salário bem inferior ao salário mínimo. Em qual auxílio ele se enquadra? Bem, MEI e tem um emprego formal, nossa, não é nem para ganhar inferior ao salário mínimo, viu? Espera aí, deixa eu subir aqui. Paula. Pessoa é MEI e tem um emprego formal, e porém com salário não, não é nem para ganhar um salário mínimo, não, tá? Assim, qualquer emprego formal, eu estou achando esse MEI aí com cara bem de pejotização da sua pergunta, eu não sei se é o caso. Então, esse trabalhador que está ganhando isso aí, a empresa está violando várias regras aí, várias normas, tá? Então, Paula, essa empresa tem que avaliar, se o trabalhador está sendo pejotizado e não consegue nem oferir um salário mínimo, a empresa que complementa, então já está errado a partir daí. Aí você pergunta, ah, esse trabalhador, ele vai, ele vai entrar em que benefício? O problema da, dessas situações, é justamente, dessas situações irreguladas, é justamente os reflexos aqui, porque aqui tem diversas regras, que o empregador vai ter que acessar essas regras, passar todas as informações do Ministério da Economia, para poder, o trabalhador, acessar o benefício. Então, quando ele está irregular, inclusive a MP e a portaria, elas são expressas em dizer que se houver algum problema na transmissão desses dados, algum erro provocado pela empresa, é a empresa que tem que arcar com benefício. Então, essa sua questão aí está bem, bem complicada, porque ele não era para ganhar menos do que um salário mínimo, se ele trabalha numa jornada, estou considerando que ele trabalha numa jornada de 44 horas semanais, então não deveria nem ganhar um salário mínimo, se está ganhando, já está errado. e se ele não tem contato de trabalho formal, ele passa por esse processo de pediotização, aí já tem um outro probleminha aí. professor, eu poderia deixar um pouco mais, tem um caso de acordo coletivo de redução de 25%, assinado em 2 do 4, entre empresas e sindicatos. Ah, tem? Ótimo, a negociação coletiva não está proibida, não estou dizendo isso, estou dizendo isso, estou dizendo que pode ser feita uma negociação individual, um acordo individual. Tatiana, desligue a câmera. a pessoa trabalha um dia na semana por hora? Não entendi. A pessoa trabalha um dia na semana por hora? Ela só trabalha um dia na semana inteira, ela é uma MEI, trabalha um dia na semana inteira, é isso? Não entendi. Eu vou seguir com a aula aqui. Pode colocar aí, depois eu olho para responder. Sim. Então, voltando aqui para a questão da redução. Apesar de a jornada ser reduzida, apesar de a ANP fazer essa expressão exclusivamente, é possível fazer uma redução de 30%, de 40%, de 60%. Só que, mesmo que você faça essa redução nesse patamar, o governo vai observar nos valores, ele vai observar essas faixas de 25%, 50% e 75%. Vai observar a faixa. Então é interessante que a empresa observe esses percentuais, para que, porque isso aí vai ter um impacto na faixa de pagamento, inclusive a, desculpe, a portaria trata desse tema. Então, assim, a sugestão que eu dou é a empresa, quem for orientar a empresa, que oriente e fazer dentro dessas faixas aí, 25%, 50%, 75%. Fica mais fácil o cálculo. E a questão do acordo individual. Para que eles empregados que ganham até 3.135 reais, que é a imensa maioria, não sei nem se é tipo 90%, não sei um dado estatístico, mas, assim, é a grande parte, e o governo sabe disso, esses acordos, eles podem ser feitos por acordo individual. Não necessita negociação coletiva. Também pode ser feito por acordo individual em relação àqueles empregados hipersuficientes, aqueles lá da CLT que tem uma faixa salarial bem superior, que seria aí igual ou maior a 12.202 reais e 12 centavos. também é possível fazer por acordo individual se a redução, a redução da jornada e a redução do salário, em qualquer caso, independente do valor que a pessoa ganhe, se é 4 mil, se é mil reais, 1.500, se é 10 mil, se é 14 mil, se essa redução for no percentual de 25%. Então, resumo da história, quando é que pode ser feito por acordo individual? Lembrando que eu não estou dizendo que não pode ser feito por negociação coletiva. Se puder ser feita a negociação coletiva, ótimo, mas muitos estão relatando que não estão conseguindo acessar os sindicatos. Os sindicatos estão fechados, não respondem, não dão retorno. Então, como tem essa dificuldade, a MP pensou nessa dificuldade e trouxe o acordo individual. Então, o acordo individual é para quem? redução para todo mundo de 25%, pode por acordo individual. Redução para o pessoal que ganha até 3.135, pode acordo individual. Pessoal que ganha igual ou mais do que 12.202 reais e dois centavos, pode por acordo individual. E o pessoal que está na faixa, nessa faixa intermediária aí, que ganha, por exemplo, 4 mil reais, e aí? Só negociação coletiva, tá? Exceto, exceto se a redução for no patamar de 25%. Então, por exemplo, um trabalhador que ganha 4 mil reais, você vai poder fazer essa redução de 25% por acordo individual. Mas se você reduzir 50%, aí você vai ter que fazer por negociação coletiva. Isso aí, pessoal, foi bem discutido no Supremo e essa discussão parou aí no ADI que ficou famosa, que é a ADI 6363, que foi a ADI 6363, e teve aquela eliminado levandosa, depois teve a votação, e no final das contas, o que que prevaleceu? Prevaleceu a noção de que é possível reduzir os salários por acordo individual porque estamos no contexto de excepcionalidade, que é a pandemia. então esse julgamento foi feito por videoconferência, inclusive um colega escreveu, o Roberto Paraíba, que é advogado em São Paulo, escreveu sobre o tema e eu coloquei até um textinho dele aí, do que ele escreveu, e ele disse assim, em suma, prevaleceu o entendimento da validade e eficácia dos acordos individuais firmados entre empregadores e empregados na forma prevista da MP 936, sob o fundamento de que no estado de calamidade pública que vivenciamos, causado por força maior, afigura-se juridicamente viável e necessária a interpretação constitucional aberta, contrária à literalidade do texto, porque o artigo 7º da Constituição condiciona a redução de salário à negociação coletiva, por isso que começou essa discussão em relação ao acordo individual. Quando a MP, ela foi editada em 1º de abril, ela foi publicada, aliás, muito se criticou dizendo assim que é absurdo por acordo individual, está desrespeitando a Constituição e realmente está desrespeitando a Constituição, a Constituição não abre exceção em relação a isso, não tem lá, exceto nas hipóteses tais e quais, não tem previsão de pandemia, não tem previsão de força maior, não abre nenhuma exceção, apenas diz que vai reduzir salário, tem que ter negociação coletiva, só que o Supremo vem nessa pegada de interpretar as normas agora no contexto de força maior e é excepcionalizar num estado de exceção, estamos num estado de exceção por motivo de força maior, a gente começa a flexibilizar as normas, o que, ao meu ver, atendeu a necessidade imediata, mas pode ser um perigo posteriormente, esse direito de exceção, não sei como é que ele ficará, mas, de fato, o que importa aqui para a gente é que, no final das contas, é possível se fazer acordo individual nessas hipóteses que eu narrei aí para vocês, autorizado aqui esse acordo individual na ADI 6363, pelo menos em sede liminar. E, só voltando um pouco, quais são essas hipóteses? Qualquer caso que a redução seja de até 25%, tá? para aqueles que têm a faixa salarial de 3 mil e pouco também pode fazer, para aqueles de 12 mil e pouco também pode fazer acordo individual. A galerinha ali do meio, da faixa salarial do meio, tem que ser negociação coletiva. Ah, professor, eu não consigo fazer negociação, o sindicato não me responde, não me dá retorno. É, esse é o problema realmente que vários trabalhadores estão sofrendo. Mas, esse miolo aí, esse pessoal, esse miolo aí que ganha entre 3 mil e pouco, 12 mil e pouco, é um percentual, é um percentual também pequeno, tá? Eu vi até uma notícia no, eu estava até com o número aqui e apaguei, no, no site do Ministério da Economia, falando que já foram não sei quantos mil acordos homologados, milhares, assim, eu não me lembro o número, mas muita coisa já foi feita. abriu o chat aqui de novo, já dá uma sumida às vezes. Também, saindo da hipótese de redução, a gente tem a questão da suspensão temporária do contrato de trabalho, tá? Então, a primeira hipótese de acesso ao benefício é a redução e a segunda hipótese é a suspensão. Essa suspensão, ela também pode se dar por acordo individual escrito, tá? Ela vai ter que observar, diferentemente da redução para 60 dias, que pode ser fracionado em dois períodos de 30, e esse pessoal aí fará juiz a um, poderá, aliás, recolher na qualidade facultativo a contribuição previdenciária. Então, não recolhe mais na condição de empregado, e sim na qualidade de segurado facultativo. Lembrando, que a MP no artigo 8º também deixa muito claro que esses empregados que vão ter o seu contato suspenso, ou que tiveram o seu contato suspenso para aqueles que já tiveram a incidência da suspensão nos termos da MP, eles devem, eles fazem juiz a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. E aí, eu faço uma pergunta, e aí eu faço uma pergunta, isso está lá no artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1 da MP. O empregado fará juiz a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Eu vou só e derrotar um pouco aqui a garganta. e aí eu faço uma pergunta para vocês e vamos raciocinar aqui juntos. Esse empregado, supondo que ele recebe vale transporte, vale refeição, e a norma aí diz que ele faz juiz a todos os benefícios. Vocês concordam? O que vocês pensam? Eu queria que vocês colocassem aí no chat. Vocês acham que esse empregado tem direito a continuar recebendo esse vale transporte e esse vale refeição? Eu queria a manifestação de vocês para a gente discutir. Por quê? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Por quê? Apesar da MP dizer que o empregado faz juiz a todos os benefícios, esses benefícios envolvem também vale transporte e vale refeição? Não. Pensem um pouquinho e se manifestam aqui. Não deveria, já que o empregador também está sofrendo crise. Vale transporte? Não. Vale refeição? Sim. Ainda mais se a CCT ou a CT estipulando. Pois é. Ó, bora pensar aqui. Vale transporte é um valor que se é pago para se deslocar. Aí ele está com contato suspenso. Vocês acham que mesmo assim ele tem que receber vale transporte? Eu entendo que não, tá, pessoal? Eu entendo que não. Apesar de a MP ter de todos os benefícios concedidos, eu entendo que não. A Thalita colocou vale transporte e vale refeição? Não. Pois são devidos em virtude da efetiva prestação de serviço. Exatamente, Thalita. Eu penso dessa forma. É, vale transporte? Não. Não atende a finalidade. Exatamente, é, eu entendo que não. E o que é que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? A Paula também colocou, eu entendo que não também. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Apesar da MP dizer que ele faz juiz a todos os benefícios pessoal, a gente tem que interpretar essa MP dentro de um contexto sistemático do ordenamento jurídico. Ela não se interpreta isoladamente. Ela não existe fora do ordenamento jurídico. Ela participa do ordenamento jurídico, ela integra o ordenamento jurídico. E o que é que a lei do vale transporte fala? É que ele só tem direito ao vale transporte se ele tiver o deslocamento. Então, como ele não tem um deslocamento, ele não faz juiz ao vale transporte. Certo? Esse é o meu raciocínio. Vamos para o vale refeição. O vale refeição é interessante porque o vale refeição ele é dado para o trabalhador que quer se alimentar no local de trabalho. Mas ele está com o contrato suspenso, não está comendo. Está no local de trabalho. Então, eu também entendo da mesma forma que o vale transporte que ele não tem direito. Eu estou aí com a Tatiana que falou VT e VR, não. Apenas vale alimentação. Exatamente, Tatiana. Exatamente. O vale alimentação, pessoal, ele não se confunde com o vale refeição, tá? O vale refeição é dado para aquele trabalhador que está se alimentando no local de trabalho. O vale alimentação, a Andrea colocou também, vale transporte, não, vale alimentação, acredito que sim. O vale alimentação é aquele que dá, que o trabalhador recebe e ele vai gastar onde? Vai gastar no supermercado para comer na sua casa, para comer em qualquer outro lugar. Ou seja, o vale alimentação, ele não está condicionado ao uso no local de trabalho. Então, não confunda o vale alimentação com o vale refeição. São diferentes, tá? Nesse raciocínio, eu entendo que apesar dele não ter direito ao vale transporte e não ter direito ao vale refeição, porque ele está com o contrato de trabalho suspenso, ao meu ver, a meu ver, aliás, a meu ver, ele tem direito ao vale alimentação. Por quê? Porque o vale alimentação não está condicionado ao exercício da atividade no momento. É um vale dado para ele se alimentar fora do local de trabalho e ele continua comendo, continua indo ao supermercado, aliás, a gente come mais, né? Em casa, come mais, gasta mais em nossos supermercados, a gente gasta outros, come mais besteira, eu passo o dia comendo. Então, o vale alimentação, eu estou aí com o André, né? Acredito que ele realmente vai fazer juiz. Agora, se vocês me perguntam, pessoal, professor, o que é que vai prevalecer na jurisprudência? Eu não sei, não tem bola de cristal, eu estou fazendo um raciocínio dentro do sistema jurídico, tá? Então, vale alimentação, sim, para mim ele continua tendo direito, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º, e SIS 1, da MP936, vale refeição, não, e vale transporte não, porque são parcelas condicionadas aí ao exercício da atividade dele no local de trabalho, tá certo? Combinado assim, e digam aí o que é que vocês acham se vocês concordam com essa ideia, porque isso não está exposto de forma clara aí na MP, nem muito menos exposto de forma clara na portaria, tá bom? A gente tem que fazer uma interpretação sistemática. Vamos voltando aqui. qual é o valor qual é o valor que é pago desse benefício? Quanto é que o trabalhador ganha? Eu tinha feito até uma continha aqui, eu tinha até anotado uma continha aqui para vocês, e quando foi, hoje eu vi a portaria, eu falei, a própria portaria trouxe a continha, tem aqui. Então, a portaria, o valor, tá tratado na portaria no artigo 5º, que eu vou até pegar aqui para ler para vocês, ele diz assim, o bem, que é o benefício, a portaria, aliás, ela diz assim, o bem, que é o benefício, terá como valor base o valor do benefício do seguro-desemprego que o empregado teria direito calculando nos termos do artigo 5º da lei 7998 observado o seguinte, inciso 1, para a média de salário com valor de até R$ 1.599,61, multiplica-se a média de salário por 0,8, observado como valor mínimo, o valor do salário mínimo nacional. Então, o que ele está dizendo aí no inciso 1? Vou pegar aqui um exemplo. O trabalhador ganha R$ 1.500, tá? Ganha R$ 1.500. O que é que esse inciso 1 está dizendo? Ele está dizendo, você vai pegar a redução e fazer uma conta matemática. Por exemplo, o padrão e o trabalhador acordaram reduzir o salário em 25%. Como é que vai ser essa conta matemática? Você vai pegar o cálculo e vai fazer da seguinte forma, pega os R$ 1.500, multiplica por 0,8, que é o percentual do seguro-desemprego, e multiplica por 0,25, que o que é esse 0,25? É o 25% da redução. Essa conta matemática, do valor do salário dele multiplicado pelo percentual do seguro, multiplicado pelo percentual da redução, vai dar o quê? R$ 300,00. Então, se ele ganha R$ 1.500, você vai R$ 1.500 multiplicado por 0,8, multiplicado por 0,25, vai dar R$ 300,00. Então, quanto é que a empresa vai pagar a esse trabalhador? se a redução foi de 25%, você vai pegar os R$ 1.500,00, multiplicar pelos 25%, dividir por 100, e vai dar um valor aí, deixa eu fazer aqui a conta na calculadora, ó, cadê minha calculadora? R$ 1.500,00, R$ 1.500,00 vezes 25%, dá R$ 1.125,00. Então, se a empresa pagava ele R$ 1.500,00, reduziu 25% dele da jornada, reduz também 25% do salário, a empresa vai ter que pagar ele agora R$ 1.125,00. Se ele teve 25% de redução, foi feito um acordo individual, cumpriu todos os requisitos, ele tem direito ao benefício. quanto é que ele vai receber do benefício? Aí é aquele cálculo que eu falei inicialmente, você vai pegar os R$ 1.500,00, multiplicar por 0,8, multiplicar por 0,25, que dá R$ 300,00. Aí como é que fica o valor total que esse trabalhador vai receber? Ele vai receber R$ 1.125,00 da empresa e R$ 300,00 do benefício do governo. No final das contas, ele vai receber R$ 1.425,00, sendo que ele só vai trabalhar 75%, da jornada, porque ele teve uma redução de 25%. Então, vejam que na imensa maioria dos trabalhadores, essa redução de valor não é uma redução tão significativa. Lógico, diminuir que seja R$ 10,00, R$ 20,00 dói, dói. Mas não é uma redução tão dramática assim. Ele recebia R$ 1.500,00 e agora, por mês, vai receber R$ 1.425,00. Ou seja, ele vai perder R$ 75,00 no final das contas. Entenderam a conta? Ficou clara essa conta? É uma conta matemática, raciocínio matemático, de porcentagem, certo? Então, a perda para ele mensal vai ser de R$ 75,00. Mensal. Agora, às vezes, eu escuto as pessoas dizerem assim, ah, mas a perda é muito pequena, ele só perde R$ 75,00, por exemplo, se for R$ 1.500,00, é muito pouco. Gente, lembrem de um detalhe, aquele efeito expansivo circular do salário não vai ser no percentual de R$ 1.500,00, não vai ser no percentual de R$ 1.425,00, tá? Então, vejam que não tem aqueles reflexos, ou seja, ele perde um pouco mais. Lógico, não é uma perda, ai, meu Deus, agora ele só vai ganhar R$ 600,00, R$ 700,00, não, mas no todo ele tem uma perda um pouco maior, mas mensalmente, eu queria só que vocês entendessem a conta, mensalmente, essa perda, no exemplo que eu estou dando aqui num trabalhador que ganha R$ 1.500,00, é só de R$ 75,00, né? É só de R$ 75,00, assim, né? É muito. A perda é dramática? Não. R$ 75,00 vai fazer falta para ele? Provável. Mas, ele vai, trabalhar 25% a menos e vai perder R$ 75,00 no final das contas, por mês, tá? Por mês. Aí, vamos também sobre o valor, eu não, eu não vou ficar lendo aqui a portaria com vocês todinha, porque eu acho isso extremamente cansativo e chato, mas, quando forem ler a portaria, para vocês entenderem melhor esse cálculo, se atenta é o artigo 5º, tá? ele tem vários parágrafos, esse artigo 5º tem vários parágrafos da portaria, são todos parágrafos tratando desses percentuais, desses valores. Aí, aqui no quadrinho da gente, aqui, na exposição, eu coloquei, o valor terá, não sei o que é que se duro fazendo, o valor terá com base de cálculo, é do benefício, acho que eu escrevi o benefício, teria, terá com base de cálculo o valor mensal de seguro, né? Por isso que faz aquela conta matemática multiplicando por 0,8. Na hipótese de redução de jornada e de salário, será calculado sobre a base do percentual de redução, por isso que eu fiz a conta com vocês, 0,25, foi 25 de redução. Na hipótese de suspensão temporária do contrato, terá o valor mensal de 100% do seguro-desemprego, tá? E tem uma regra diferente para aquelas empresas que têm receita bruta superior a 4 mil e 800, 4 mil e 800, a 4 milhões e 800 mil reais, tá? Essas empresas que têm uma renda bruta maior, elas vão ter que arcar com 70% do seguro, equivalente, né? 70% do seguro. Então, tem uma conta mais pesada para essas empresas, mas também elas são empresas de um porte bem maior, tá? Lembrando, que essa suspensão da MP, que está toda regulada aqui para que o trabalhador tenha acesso a esse benefício, não se confunde com aquele lay-off lá da CLT, tá? Com o artigo 476A da CLT, essa suspensão não se confunde. O 476A tem regras específicas e exige negociação coletiva, tá? Então, assim, você pode fazer o lay-off do 476A? Pode, mas se quiser pode optar por essa suspensão aqui, que inclusive é melhor para o trabalhador porque o governo arca com o valor do benefício. Só que a MP disse, ó, se você for fazer aquela suspensão lá do 476A, o lay-off lá, observe que o curso, vocês têm que fazer o curso na modalidade não presencial, porque o curso era feito na modalidade presencial desse lay-off antes da pandemia. agora, agora, com a pandemia, a MP fez essa ressalva, ó, o curso tem que ser exclusivamente na modalidade não presencial, terá uma duração não inferior a um mês nem superior a três meses, porque, lembrem-se que a MP condicionou há 90 dias, já tem no início com vocês, 60 dias de suspensão e 90 dias no caso de redução. Então, aqui, observando isso, ele coloca entre um mês e três meses para quem for fazer lay-off, ou seja, as empresas, elas têm várias alternativas, a MP traz mais uma alternativa, é mais uma alternativa de socorro, porque elas podem colocar em teletrabalho, quem puder colocar em teletrabalho, podem fazer aí, podem conceder férias também, podem fazer esse lay-off da 476, podem se socorrer aqui desse benefício que a gente está tratando do bem, então, tem várias alternativas para as empresas. Suelen, professora, não sei se você já falou, mas quando eu vejo esta redução, quem solicita o benefício? A empresa, é a empresa, tá? Suelen, inclusive a portaria, ó, a portaria, deixa eu só olhar, a portaria tem um procedimento que está no artigo, que começa, capítulo 3 da portaria, que começa no artigo 9, e tem todo um procedimento, por exemplo, não vou ler a portaria não, mas vou só chamar a atenção para vocês, o artigo 9, para habilitação do empregado ao recebimento do bem, o empregador informará ao Ministério da Economia, ou seja, é o empregador, a realização do acordo, uma amiga, vou só beber um pouquinho de água, o ar-condicionado resseca muito a minha garganta, para habilitação do empregado ao recebimento do bem, o empregador informará ao Ministério da Economia a realização de acordo de redução de jornada e de salário, ou da suspensão temporária de trabalho com o empregado no prazo de 10 dias, contados a partir da data da celebração, então a empresa tem 10 dias contada aí da celebração do acordo para informar ao Ministério da Economia, eu falei no início da aula, Sueno, que se a empresa não cumprir todos os requisitos para fornecer as informações para o governo em relação ao acesso a esse benefício, é a empresa quem vai arcar com esse benefício, é a empresa quem vai pagar, então tem que dar tudo certinho, número de conta, por exemplo, o artigo 9, no parágrafo 1, fala, tem que dar o número de inscrição do empregado, CNPJ, data de admissão do empregador, aliás, data de admissão do empregado, número de inscrição do CPF, PIS, PASEP, é um monte de coisa, então está tudo lá no artigo 9 da portaria, a pessoa perdoa, qual é a portaria? É essa daí mesmo, viu? Milena, é exatamente essa, 10486, eu coloquei no início da aula, tá bom? Podem colocar nas dúvidas aqui, aí vamos ver, aí o artigo, vamos voltar aqui para a MP, saindo da portaria, voltando aqui para a MP 9, 3, o artigo 9 da MP, fala da possibilidade de acumulação do benefício com uma ajuda compensatória da empresa, tá? E só que já, a MP já diz que essa ajuda compensatória, ela tem uma natureza indenizatória, ou seja, mesmo que a empresa pague esse valor, não tem aquele efeito expansivo circular do salário, tá? Não tem, não vai ter aquelas projeções, não vai projetar em fedas, em décimo, em aviso, se houver rescisão, em nada, tá? Então, o artigo 9 fala que o empregador pode pagar ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução da jornada de salário, ou da suspensão temporária de contato de trabalho, e a ajuda deve ter o valor definido no acordo individual, pactuário e negociação. Então, para aquelas empresas que puderem pagar ainda uma ajuda compensatória a parte do benefício, existe essa previsão aí na própria MP, tá? Não sei se muitas vão aderir a isso, até porque a condição das empresas também não está uma condição nada boa, mas bem, pelo menos tem essa previsão. Lembrando que o governo deu essa possibilidade e já disse, ó, empresa, se você quiser pagar, é natureza indenizatória, tá? Ou seja, não tem os reflexos, não tem aquele efeito expansivo circular. Também, quem acessa esse benefício, a MP trouxe aí a questão da garantia provisória no emprego, tá? Tá no artigo 10, só para quem receber o benefício, por isso que é interessante que os empregados, eles tenham contatos formais, eles estejam regularizados, estejam com sua situação adequada, para que eles acessem, por exemplo, um benefício como esse, e tem, inclusive, a questão da garantia. Aí, qual é o prazo dessa garantia? O que é que a MP diz? É o prazo da garantia, eu vou dar, em termos de, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá do trabalhador que ganha 1.500 reais e que tem 25% da sua jornada reduzida. Ele, ele, tem essa redução da jornada, ele fica aí, condicionado por dois meses, por exemplo, ah, combinou-se aí com esse empregado ter dois meses da sua jornada reduzida. Ele passa a usufruir esse benefício por dois meses, quando ele retorna à sua situação regular, o que é que acontece? Ele tem mais dois meses, que foi exatamente o tempo que ele ficou com essa garantia de emprego. Então, no total, ele acaba tendo quatro meses, dois meses enquanto vigorar o acordo, que ele não pode ser demitido, dispensado, e dois meses, quando terminei esse acordo, que ele voltar à normalidade. Então, o prazo estabelecido em lei é esse, certo? É um prazo curto, é um prazo curto, mas é um prazo que dá a garantia dele saber que não vai ser demitido, dispensado do emprego no período de vigência da negociação, do acordo individual que ele fez aí, no caso do trabalhador que ganha R$ 1.500, que é o exemplo que eu estou utilizando. E sabe que quando voltar, essa empresa vai ter que ficar com ele pelo menos por esses dois meses, tá? Puxar o chat aqui de volta. Ah, a Milena colocou, a informação de acordo com o recebimento do bem deverá ser realizada pelo empregador exclusivamente. Exatamente, tem um meio. Inclusive, Milena, é bom que você, essa sua mensagem me lembrou um detalhe, para aquele empregador doméstico, é outro link, tá? O empregador doméstico tem um outro linkzinho na portaria, esse aí é para empresa, mas tem o do empregador doméstico. Professora, o valor beneficiará inclusive os empregados que ainda não completaram o tempo necessário para oferecer o segundo desemprego? Ah, Isadora, ótima pergunta, ótima pergunta. Eu gosto que vocês façam perguntas porque eu vou me lembrando das coisas, porque às vezes a gente vai falando, vai falando, acaba escassendo. Esse benefício independe de qualquer condição, tá? Não precisa cumprir prazo de seguro desemprego, ele, sei lá, o empregado está contratado dois meses, não importa, não importa o tempo de contrato de trabalho, não importa se ele cumpriu o seguro desemprego, não importa o valor que ele recebe de salário, tá? Ele vai conseguir acessar. Se ele ganha 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, só tem que observar os requisitos. A edição de jornada também vale para o teletrabalho ou só presencial? Ó, Patrícia, então, a portaria até tratou dessa questão do teletrabalho, porque é difícil regular você fazer controle de jornada no teletrabalho. Eu não vou dizer pra você que a redução não vale, vale, mas tem que ser demonstrada essa forma de controle. Deixa eu só ver aqui pra, ó, deixa eu ver aqui onde está aqui, eu até anotei, hum, eu não estou achando agora onde é que está aqui na portaria, mas puxando aqui pra portaria, eu lembrei aqui de um detalhe, é, além da questão do valor que está na portaria, é, tem aqui, respondendo a pergunta inclusive da Isadora, tem aqui o artigo 7º, parágrafo 2º, que diz que, hum, 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 será considerado apto a receber o bem um empregado com contrato de trabalho intermitente celebrado até 1º de abril de 2020, independentemente dele, tem os requisitos para o intermitente, o 7º fala que o intermitente só receberá aí 600 reais, tá, três parcelas de 600 reais, e também está no artigo 7º da portaria, tá, no CAPT, e também que, repetindo o que está na MP936, em relação em relação ao intermitente, o parágrafo 1º aqui, do artigo 7º da portaria, diz que a existência de mais de um contrato de trabalho nos termos do disposto do parágrafo 3º do 443 da CLT não gera a concessão de mais de um benefício, então, eles adoram se perguntar assim, ah, independe de qualquer condição, independe, mas se for intermitente, se for intermitente, o valor é reduzido, é de 600 reais, e ele não pode acessar dois benefícios, porque quem não é intermitente, quem tem dois contatos de trabalho, há previsão na MP, e há previsão aqui na portaria, de que pode acessar dois benefícios, tá, só, sim, aí sobre a garantia, sobre a garantia de emprego, se a empresa, voltando aqui ao slide, se a empresa dispensar antes desse prazo de garantia provisória, ela vai ter que arcar com uma penalidade, tá, essa penalidade está prevista na MP, e tem os requisitos aqui, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória, sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas recisórias, a uma indenização, que é a penalidade. E tem o percentual aí, 50% do salário que o empregado teria direito no período da garantia, na hipótese redução da jornada de 25, inferior a 50. 75% do salário que ele teria direito no caso de redução entre 50 e 70, e 100% do salário se o percentual for superior a 75, ou no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, essa garantia provisória, e se for desrespeitada, vai ensejar o pagamento das verbas recisórias, essa garantia provisória, aliás, vai ensejar o pagamento das verbas recisórias, mais as indenizações como penalidades. Lembrando que é possível a dispensa, mesmo no período de garantia provisória, por justa causa, tá? A questão da garantia provisória não impede a dispensa por justa causa, tá? Eu tenho que procurar aqui a questão do teletrabalho, que eu vi bem direitinho, que eu vou ficar devendo aqui para a Patrícia, que eu não... Eu tenho que parar para olhar aqui a MP, ou a MP não, a portaria, ela é bem grandinha. Mas, em regra, Patrícia, a minha resposta é essa. Eu entendo que é possível a redução para quem já exercia teletrabalho, mas tem que provar a forma de controle, tá? Empregado com mais de um vínculo formal, acabei de falar com vocês, pode acumular os benefícios, tá? Pode receber, exceto o intermitente, o intermitente só vai receber um. O coitado do intermitente, se tiver dois contratos intermitentes, três contratos intermitentes, só vai receber um benefício de R$ 600, ou seja, entra naquela questão da exploração de determinados trabalhadores que são submetidos a uma condição mais precária, né? A gente tem precarizações e flexibilizações que acabam por aparecerem novas consequências negativas nessas situações, como de pandemia. E aí, o intermitente é um caso desse. Quem não tem direito a receber o benefício, né? Quem não tem direito? Aquelas pessoas, os servidores públicos não têm direito. quem ocupa carga em comissão, tá? Quem está recebendo o BPC, inclusive sobre o BPC, tem até uma previsão na portaria. Quem está recebendo o seguro-desemprego e quem está recebendo aquela bolsa de qualificação lá custeada pelo FAT. Não tem... Deixa eu ver aqui a água. Essas pessoas, elas não vão receber o benefício, tá? Por quê? Por que não precisa decorar isso não, tá, pessoal? Tá lá na MP, mas não precisa decorar. É importante que vocês entendam. Por que elas não recebem um benefício? Porque elas já têm uma renda oferida em outro local, de outro local. Ou seja, é de um seguro, é de um BPC, é de uma bolsa de qualificação, ou é um servidor público que ocupa um cargo, tá? Ou seja, se a MP tem um objetivo, a finalidade dela é preservação do emprego e renda, qual é a justificativa? por que que essas pessoas que já recebem um valor oriundo de determinado local, por que que elas têm que continuar recebendo esse benefício, né? Então, tem uma lógica, faz um sentido, tem um sentido essa previsão. Não é um negócio, ah, não vou pagar porque não quero pagar. Não, porque não se coaduna, esse pagamento não se coaduna com a previsão inicial da MP, com os objetivos que estão expostos já nos artigos primeiros dessa MP, tá? Então, essas pessoas aí não fazem jus ao benefício. Quem está ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre exoneração ou titular de mandato eletivo, vereador, deputado, que seja. Quem também está em gozo do BPC, né? Que é aquele lá do LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, o seguro-desemprego, quem está recebendo e quem está recebendo bolsa de qualificação. São requisitos também que aparecem lá naquele Corona Valcha, lá da lei específica do Corona Valcha. Por exemplo, eu já recebi relatos de gente que disse assim, ah, mas eu não consegui, meu benefício foi negado do Corona Valcha. Lógico, você está recebendo o benefício do INSS, eu te falei que você não ia ter direito, você tentou e foi negado. Por quê? Porque se pressupõe que o valor tem que ser destinado para as pessoas que estão sem renda, sem receber nada em relação ao Corona Valcha. Estão precisando de um... Tem uma situação premente precisando desse valor. Se a pessoa já recebe outro valor ou por outro meio, não tem justificativa, não faz sentido fazer esse pagamento, tá? E aqui, a gente encerra a nossa abordagem. Eu vou só, antes de encerrar aqui, tratar com vocês alguns pontos da portaria. Por exemplo, só para topograficamente situar vocês em relação à portaria. Lembrando que a portaria veio agora, eu não li a portaria toda, mas só para situar vocês na portaria. O artigo 2º diz, por exemplo, que esse benefício é pessoal e intransferível, não pode passar para outro trabalhador. Também diz aqui que o bem não será devido a um empregado com redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão de contato de trabalho que também esteja ocupando cargo ou emprego público, cargo e comissão de livre nomeação e exoneração, ou seja, titular, e tiveram o contrato de trabalho celebrado após a data da entrada em vigor da medida provisória 936. Então, além dessas hipóteses aqui, só voltando, que eu já tinha colocado, abordado com vocês, a portaria agregou mais uma outra hipótese que foi, não vai ser devido para aqueles que celebraram o contrato de trabalho após a vigência da 936. Por quê? Porque as empresas já sabiam que a condição a que esse trabalhador poderia se submeter. Então, esse empregado não faz justo. Por que tem essa previsão? Porque teve empresa que dispensou o empregado e depois contratou novos empregados e agora está querendo se socorrer desse benefício. Com o início da confusão da pandemia, acabou por dispensar, agora recontratou, recontratou não, contratou outros empregados porque nem pode recontratar, tem que dar aquele espaço de tempo. e agora está querendo acessar o benefício. A portaria não vai ter direito. Contrato de trabalho celebrado após a data em vigor da medida provisória não faz justo. Também a MP diz aqui que o benefício não será devido caso verificada a manutenção do mesmo nível de exigência de produtividade ou de efetivo desempenho do trabalho existente durante a prestação de serviço em período anterior à redução proporcional. Ou seja, a empresa reduziu mas está exigindo o mesmo nível de produtividade então vai perder o benefício. E lembrando que se perder o benefício por motivos dados pela empresa porque a empresa descumpriu a norma seja a portaria seja a MP quem vai arcar com esse pagamento é o empregador. É o empregador. Nossa, saiu aqui o chat uma pessoa perguntou aqui se o empregado for seletista mas presta serviço à administração pública que teve seu contato suspenso. Não, o Fernando se ele é seletista ele é seletista ele não é servidor público, tá? Então ele pode acionar o benefício quando eu falo ali é quem está ocupando emprego público no sentido de receber de ocupar cargo em comissão de não ser seletista tá? De estar sendo pago pelo poder público dentro do regime estatutário tá? Então ele sendo seletista eu entendo que ele pode acessar o benefício tá? Porque ele é regido pelo tem o seu contrato de trabalho regido pela CLT tá? Ainda mais se ele teve o contrato suspenso pelo menos a minha leitura dessa forma. Sim, outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui da MP deixa eu ver aqui Sim, todos os requisitos em relação ao acesso a esse benefício todas as orientações de como a empresa deve se comportar o que é que ela como é que ela deve proceder está a partir essas orientações estão constando a partir do artigo 9 que trata da parte do processo administrativo e também tem a possibilidade de se recorrer tem um recurso administrativo artigo 13 da portaria a portaria traz no artigo 13 um recurso administrativo dizendo que na hipótese de indeferimento do benefício ou de seu arquivamento por não atendimento das exigências o empregador será notificado dos motivos da decisão e poderá interpor recurso no prazo de 10 dias ou seja quem recorre é o empregador porque é ele quem pede é ele quem solicita tanto que se der erro por informações passadas erroneamente por ele é ele quem paga então isso está no artigo 13 tem 10 dias para recorrer o prazo para julgamento desse recurso é de até 15 dias corridos contados da data da interposição do recurso então fez o pedido foi negado tem 10 dias para recorrer inclusive diz 10 dias corridos conforme ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o prazo de julgamento desse recurso é de 15 dias corridos contados da data de interposição além disso o artigo 14 da portaria também importante fala que na hipótese de indeferimento do bem isso que eu já acabei inclusive com vocês ou de arquivamento por não atendimento das exigências de regularização das informações o empregador ficará responsável pelo pagamento da remuneração do valor ou seja está expressa essa responsabilidade no artigo 14 da portaria o número da portaria portaria 10486 então é importante que a gente também faça a leitura com mais calma dessa portaria só finalizando aqui em relação a portaria ela também arrola as hipóteses de cessação do benefício e ela diz no artigo 15 quais são as hipóteses de cessação do benefício a pessoa está lá recebendo o benefício e agora pode cortar quando esse benefício quando a jornada estiver sendo realizada de forma normal ou seja voltar a sua normalidade no caso jornada reduzida ou o contrato de trabalho suspenso voltar a sua normalidade quando o empregado se recusar a atender ao chamado que ele chama o chamado do empregador para retomar a jornada ou seja o empregador diz ó empregado eu preciso que você retorne a jornada inicialmente contratada ou seja que essa redução não seja mais implementada eu preciso que você volte à normalidade o empregado diz que não quer se recusa não quer porque ele quer ficar com a jornada reduzida ganhando lá o benefício a portaria no artigo 15 inciso 3 diz que essa recusa por parte do empregado pode ocasionar e ou vai ocasionar a cessação do benefício tá também tem outra observação aqui para aquelas pessoas que começarem a receber o BPC o benefício prestação continuada eu falei que as que estavam em gozo não tem direito mas também aquelas que começarem a receber aquelas pessoas que começarem a receber seguro desemprego também quem já recebe já não tem direito mas quem quem não tinha seguro desemprego podia acessar esse benefício se porventura for dispensado e começar a receber seguro desemprego não pode aqueles que porventura venham tomar posse em algum cargo público ainda que de ainda que cargo comissionado tá não podem receber mais o benefício se houver qualquer comprovação de falsidade ou fraude também o benefício é cortado e se a pessoa morrer o beneficiário ele faleceu morreu essa é uma imposta de cessação por quê? porque eu já comentei com vocês aqui que no início já no artigo segundo ele diz que o benefício é direito pessoal e intransferível ou seja não passa para a viúva não passa para os filhos tá entra na hipótese de cessação do benefício os casos de morte é interessante o que vem regulamentado aqui na MP porque ela pode tirar algumas dúvidas ou ela tira algumas dúvidas né a gente tem que fazer uma leitura de forma mais calma mais adequada eu tive contato aqui com a portaria dessa MP logo antes de começar a aula eu fiz uma leitura rápida dela e por isso que eu estou topograficamente chamando a atenção para alguns pontos importantes que é essa questão do do bem ser pessoal intransferível tá no artigo segundo a questão do do artigo 4º inciso 2 que fala que quem tiver contato de trabalho realizado feito pactuado após a vigência da MP não tem direito a questão do procedimento administrativo de acesso ao benefício que está no artigo 9º e aí tem vários requisitos você que é advogado de empresa olhe o artigo 9º da portaria é essencial eu analisar esse artigo 9º o prazo para recurso prazo de 10 dias corridos e o poder público tem 15 dias para se manifestar tá a questão da responsabilidade da empresa no artigo 14 que se ela não cumprir os requisitos estabelecidos na norma ela tem que pagar esse benefício e as hipóteses de cessação que estão no artigo 15 incluindo aí a questão da morte em consonância com o artigo 2º que fala que o benefício é pessoal intransferível e o artigo 17 que finaliza aí já finalizando a portaria e ele diz que os acordos firmados até a data da entrada em vigor desta portaria em desconformidade com as suas disposições deverão ser regularizados em até 15 dias tá então assim a gente sabe que a MP ela é de 1º de abril e essa portaria só veio agora só que vários contratos já foram alterados nos termos da MP então a portaria já faz essa observação no seu artigo aí quase final que ela fecha com o artigo 18 que é aquele base que entra em vigor na data de sua publicação o 17 que é praticamente o último artigo já dizendo ó você empresa que fez aí o procedimento em relação ao acesso do benefício antes dessa portaria observe observe você empresa se tem algo algo a se adequar ou seja se faltou algum elemento de observância dessa portaria porque se faltou você tem 15 dias para fazer para fazer essas alterações e é importante esse prazo de 15 dias minha gente por quê? porque se a empresa não informar e ficar de forma inadequada o benefício não vai ser pago tá é uma das hipóteses de cessação não vai ser pago e quem é que vai arcar com isso aí é a empresa então você que advoga para a empresa oriente a empresa nesse sentido vejam a portaria vejam todos os requisitos da portaria principalmente os requisitos que estão ali na parte do processo administrativo vejam se todos os requisitos foram cumpridos porque se não foram se faltar algum desses requisitos essa empresa tem 15 dias para informar o Ministério da Economia sobre a cessação do benefício e sobre a pena de incorrer no pagamento desse benefício então muito cuidado com isso tá eu finalizo aqui a nossa exposição e queria deixar uma mensagem para vocês como uma parte final da aula aqui eu vi essa essa publicação numa postagem da Nina Lemos que ela escreve para o UOL e ela colocou isso aí leaving no one behind ou seja não deixe ninguém para trás e é essa é esse o sentimento que a gente tem que ter no momento de pandemia e é esse o sentimento que o governo tem que ter nesse momento de circunstância tão dramática para vários trabalhadores essa portaria e essa medida provisória 936 elas são um socorro às empresas e aos trabalhadores é segurar na mão e não deixar ninguém para trás andar todo mundo junto porque nesse nesse sentimento de solidariedade todos ganham todos se aperfeiçoam a pandemia ela é de transmissão comunitária se eu colaborar com a vida de uns e deixar outros para trás abandonar a vida de outros essa pandemia vai ter esse vírus vai se circular com muito mais facilidade e vai atingir é um vírus de transmissão comunitária vai atingir muito mais pessoas então eu queria deixar essa mensagem para vocês no final não podemos deixar ninguém para trás tá certo muito obrigada espero que vocês tenham gostado eu deixo aqui também o QR Code para vocês fazerem a leitura do material eu vou disponibilizar o link para vocês baixarem esse material eu deixo aqui o meu Instagram Larissa Treze Matos podem me mandar dúvidas por lá tá aqui também o meu e-mail tá certo podem eu sou uma pessoa aberta nas redes sociais adoro tirar dúvidas gosto de ensinar gratuitamente tenho um prazer e podem contar comigo com relação às dúvidas que vocês vocês tiverem tá espero que vocês tenham gostado da aula deixo aqui uma muito obrigada obrigada a todos e espero vocês num outro momento tá bom pessoal lembrando que vou deixar o link aqui para vocês baixarem o material e aproveitem vamos ler a portaria com calma eu comecei a aula aqui lendo a portaria minutos antes vamos ler com calma talvez tenha coisa mais interessante para a gente observar eu fiz uma leitura inicial é difícil se manifestar numa leitura inicial principalmente quando a gente não conversa com outros colegas para saber opiniões para saber formas de interpretação então eu coloquei uma visão aqui minha tá certo em relação a essa portaria do que eu acho que é mais importante do que eu acho que vocês têm que observar mas a gente pode se aperfeiçoar em relação a isso não tenho apego a erros eu tenho apego a correções e aperfeiçoamentos e estamos aqui sempre para seguir em busca de conhecimento tá bom? agradeço demais a vocês tchau pessoal tchau 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 Obrigado.